Oiê, gente! Voltei pra mais um vídeo aqui com vocês. Eu não sei porque eu tô horrorosa desse jeito, gente. Eu acho que essa câmera, que eu não tô me acostumando ainda, que tá focando tudo aqui no meu rosto. E eu ainda não passei em uma maquillazinha, né? Enfim, gente, eu vou gravar um vídeo sobre minha rotina capilar. Ó, meu cabelo tá sujo. Tá sujo, ele se encontra assim, ó. Tá sujo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando no meu cabelo. O que eu tô usando já tem um tempinho, né? Já tem um tempo que eu tô usando isso pro meu crescimento. Eu uso esse tônico aqui, gente. Tônico de Aburandi da Biostratos. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu amo, amo, amo. Tá até acabando, já é o terceiro que eu compro. E pro crescimento, ele é excelente pra mim. Ainda mais que eu quero que meu cabelo cresça. E eu fiz uma cagada recentemente no meu cabelo, que eu pintei ele de louro. E meu cabelo ficou uma voz. Então, gente, fizer um docinho, ó. Eu reparto um pedacinho no meu cabelo. Vou passando, ó. Uh! Se não desse errado, não seria eu. Gente, eu passo um pedacinho. Aí, passo assim, ó. Não é com a unha, gente. É o dedinho assim. Aí, vou parto. Outro pedacinho. E vou passando. Desperdicei produto. Importante passar em todas as partezinhas. Assim, ó. Vai repartindo. Vai com calma. Que vai dar certo. Passa atrás também. Não esquece. Um pouco mais. Aí, eu pego assim, ó. Os dedinhos agora em tudo. Faço assim, ó. Vou espalhando por um tempinho. Dá até vontade de dormir. Porque é até a noite já, né, gente? É... Eu faço isso à noite. Eu costumo fazer umas duas vezes na semana. Na verdade, sempre que eu vou lavar meu cabelo. Que eu sinto que ele tá sujo. Eu passo com meu cabelo sujo. Uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar o cabelo pra baixo. Assim, ó. Deixa eu ver se tá dando pra gravar. Pra baixo. E venho fazendo assim, ó. Às vezes eu deito na cama e fico com a cabeça pra baixo assim. Da parte da cama e fico mexendo, mexendo, mexendo. Gente, é o seguinte. Eu acabei de passar o tônico. Eu tenho a opção de deixar por duas horas, quatro horas. Deixar no meu cabelo e depois enxaguar. Eu prefiro passar a noite e dormir com ele no meu cabelo. Pra mim nunca aconteceu nada. Se você não tem costume, se você não gosta, não faz. Mas eu costumo dormir com ele no cabelo. Aí eu passei. Aí amanhã quando eu acordar, eu faço um prepu. Aí lavo meu cabelo normalmente. Mas aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas por hoje é só, gente. Eu vou nadar. Amanhã eu volto pra mostrar como que fica pra vocês. Como que fica não, né? Porque vai ficar normal. É esse. Bom dia. Hoje já é outro dia. Eu acabei de acordar. Olha a minha cara de som. Gente. Mas é isso. Agora eu vou passar o prepu no meu cabelo. Porque eu vou deixar agindo. Eu vou usar... Meu Deus, muito feia. Eu vou usar esse mesmo que eu usei da outra vez. Que só tinha uma rapinha aqui. Ainda só tem uma rapinha. Porque eu não tomei vergonha na cara pra comprar um novo. Ai, gente. Vou pegar o meu cabelo passando assim nas pontas. Eu não sei se eu faço certo. Eu não sei se eu tinha que umedecer o cabelo um pouco. Não sei, né, gente? Ai, eu dormi mal essa noite. Tô com sono. São nove horas de amanhã. Porque é bonito isso aqui. É bonita a cola da cena, tá? Acho que eu tenho cara de previsão agora. Acorda cedo e dorme cedo também. Eu vou te passar. Agora eu vou deixar ele agindo aqui no meu cabelo por uns 20 minutinhos. Acho que 20 minutos já tá bom. Quando vai vir eu descer uma hora. Já arrumei tudo o que tinha que fazer. Depois eu volto. Mas, enfim. Eu vou deixar aqui no meu cabelo. Depois eu volto pra lavar com vocês. E é isso. Até daqui a pouquinho. Já passou o tempo. Agora eu vim lavar. Eu vou usar esse shampoo. De mandioca. Essa marca foi baratinha. Eu comprei. Porque o meu cabelo se dá muito bem com mandioca. Eu tinha comprado uma outra marca. Mas eu acabei esquecendo o nome. E aí comprei essa. É bem baratinha. Mas eu gosto bastante. Mudei de cenário, né? O outro tava melhor. Mas pra eu me pentear tem que ser esse aqui. Eu já lavei meu cabelo. Ele fica assim. Já tá um pouco seco. Porque eu tava enxugando com a toalha. Eu fico enxugando assim. Porque eu não gosto de enrolar o cabelo, né? Aí, gente. Eu vou usar esse creme. Vou usar esse creme. Eu comprei ele. Eu sempre tô trocando. Sempre quando acaba um pote. Eu compro um creme diferente. Que não seja mesmo o que eu estava usando. Eu tenho a impressão. Não sei se é coisa da minha cabeça. Eu acho que quando eu fico usando muito um creme. Meu cabelo já não fica mais bonito. Só com esse creme. Gente, eu não vou mostrar minha finalização aqui. Porque já tem vídeo aqui no canal. Eu vou passar aqui rapidinho. E é isso. E é isso. Apareci com o cabelo já finalizado. E já tem um tempo. Porque eu esqueci de vir gravar o final do vídeo aqui pra vocês. Eu gravei mais pra vocês saberem o que eu faço. No dia anterior. De como eu vou lavar meu cabelo. E tal. E o produtinho que eu tô usando também pra crescer. Que eu adoro. Que eu indiquei pra vocês. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comente bastante. Me segue lá na rede vizinha. Deem sugestão pro próximo vídeo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.